Um projeto que mantém a isenção de cobrança do Star para Motos foi aprovado em comissão e já está pronto para ser discutido no plenário da Câmara da Capital. O texto foi acatado ontem pelos vereadores que integram o Colegiado de Urbanismo, Obras Públicas e Tecnologias da Informação da Casa Legislativa Municipal. A matéria tramita cerca de um ano na Câmara Municipal e agora pode ser avaliada por todos os parlamentares no plenário. O projeto tem o objetivo de manter a gratuidade permanente a todas as motos que circulam pela cidade. Na justificativa da proposta, o autor Tito Zeglin, do PDT, argumenta que existe uma tendência para que a cobrança do Estado Digital, implantado em 2020, seja estendido a motos, bicicletas e outros veículos de duas rodas. O político reforça ainda que a intenção é garantir que a cobrança realmente não seja feita por meio do projeto de lei que já foi aprovado ontem na comissão. No seu site, a Urbanização de Curitiba informa que as motos, por enquanto, não pagam pelo estacionamento nas ruas da capital. A entidade, entretanto, ressalta que estuda usar a cobrança do Estado no futuro apenas para motos de passeio, deixando isentas as motos de serviço e as com placas vermelhas. Está aí, portanto, essa proposta que é muito boa, viu? É muito boa. Os motoboys estão trabalhando e hoje, inclusive, são considerados serviços essenciais as entregas que eles fazem. Então é importante colaborar com os trabalhadores. Obrigado. Obrigado.